A CRIAMAR Será já amanhã O fazão, iminência Como o arcebispo de Osta e cardeal deão Cumpre o meu dever de receber o embaixador de França Eu dir-lhe-ei Iminência A humanidade avança Não é justo cerrar-se ao pensamento humano Como a porta de hoje O velho Vaticano de Reliá Que poderá dizer vossa iminência França, enciclopédia E Roma, em transigência Então, iminências, então Velho reino Xerês Roma, Roma Que viu pela primeira vez Benedito XIV Um Papa Receber conselhos de Inglaterra E cartas de Voltaire As cartas de Voltaire Honram É natural Falo como o francês Falo como o cardeal Mas, perdão, iminências Não será política demais Para uma ceia tão alegre Enfim Três cardeais não salvam Roma Pois, em minha consciência Gostavam só para salvar Vossa iminência Oh, oh, deixemos isso a Deus E na Divina Mão Roma repousará Vamos nós ao faizão É um faizão doirado Mal político, sim Todo embalsamado De trufas Nunca fez Encíclica Nenhuma Não usou Solidão Por sobra Áurea Pluma Nem discutiu Dogma Em pleno Consistório Bastaria Um faizão Digno De São Gregório Eminência Não acha? A perna A asa O peito Trinchar com elegância É a arte de perfeito cortesão Uma asinha eminência Talvez a possa Amaciar Regando-a De xerês Ave Rija demais Para Velhinhos doentes Eminência Eu ainda tenho Quatro Ou cinco dentes Um benedito Talvez não ande muito mal Se der ao cozinheiro O chapéu de cardeal Ainda agora Eminência Agastou-se comigo Confesse Eu Agastou-se Agastou-se Voltaire É o inimigo E nós Amigos São Discordâncias Fugazes Eminências Depois Depois Vem-vos culpados Sobre um beijo Outro beijo E sobre um ano Outro ano Como envelhece Caso do Alain E depois O seu violino Eminência Artista E o seu Violoncel Oh A perder de vista Só com três cardeais Roma Roma Era um céu aberto Tão longe A mocidade A mocidade E o túmulo Ou pensar Ou pensar Que se amou Que se viveu Um tronco Envelhecido A cuidar Que deu flor O amor Se vir um monte A velhice Ou baixar Tão cheia de espinhos Ai, tão velhinho Tão velhinho Tão velhinho Tão velhinho Relíquias Devo ter 73 já feitos E eu? 81? São dos velhos perfeitos Três Três velhos Sem cor Que a saudade A vivente Vossa Eminência Tem quantos? Tenho 60 60 só? 60 E a vida Já me cansa Vossa Eminência Está ainda uma criança? Eu também já fui assim E que rijo que eu era 60 anos Ainda em plena primavera Tal qual assim Tal qual E eu? Ao que direi eu? Ao que direi eu? Então Ainda com um punho Ao espelho Solidão E via com amor Sobre a seda vermelha Os fios de ouro A rir entre prata velha Tal qual Mas não Eminência Com 60 anos Com 60 anos feitos Podem ter olhos velhos Para nós Recordar a recordar A recordar a cair de joelho Eu sei Eu também sei Recordar A viver Transformar Num sorriso O que nos fez Sofrer A ressurgir Dentro da alma Uma idade passada Como em capela de ouro Há 100 anos fechada Onde não vai ninguém Mas onde Há festa Ainda Se não é De saber Como a saudade Ela ainda Se não é De saber É curioso Eminências Não fizemos ainda As nossas Confidências E somos Como irmãos Tão amigos É certo Confidência Então Eminência A morte Vem tão perto Olhemos para trás Lembremos-nos Da vida A saudade De um velho É uma estrada Florida Confidências De amor Porque não há de ser Eminência Em toda a mocidade Há um riso De mulher Falemos Desse riso Uns com os outros Nós três Recordar O amor É amar Outra vez Ninguém Nos ouve Oh, Eminência O maior amor Da nossa vida O maior amor Oh Mas, Eminências Nós somos Cardeais Ah O sentimento humano Em toda a parte Viva Até no Vaticano E esta púrpura Ai não Seria crueldade Pode matar o amor Mas não mata a saudade Príncipe O mais velho Ah, por Deus Não 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 Seja o mais novo Oh Serei eu, então Mas O que lhes hai de contar Ah Uma história linda Ai, não terão ainda Mocidade na voz Para poder contar Eminências Perdão Se o acaso chorar Se uma lágrima Enfim São tudo Impertinências De velhos Eu começo Eu começo Minense Aos Vinte anos Ou vinte e dois Próximo Fui eu Por gentileza Um fidalgo parente Com minha capa negra E minha volta branca Ler cámonos e leis Na dota salamanca Era então pequeno Espadachim ousado Com a capa ao vento O filtro ao ombro A espada ao lado Tendo o instinto do gesto E a intuição da frase O Velasquez no trajo O Quixote no resto Que seria talvez Por suprema façanha Capaz de desafiar O próprio rei de Espanha Nem pode calcular Vossa iminência Como o meu buço loiro Irradiava insolência Só não matei em duelo O sol pelas alturas Só para não deixar Salamanca às escuras A respeito de amor Como essência divina Imitei o Dom Juan O de Tirso de Molina O amor Por mais ardente Ou mais puro que fosse Morria ainda em flor Com a primeira posse Detestava a mulher Depois de conquistada Para mim O amor A conquista Era tudo O resto Quase nada Queria lá saber De aventuras serendas Para mim o amor Era o duelo Apenas Batia-me enfim Por qualquer coisa Uma mulher Um beijo Uma pedra preciosa Uma flor Que se atira Ásia de ouro Pelo ar A esmola de um sorriso A graça de um olhar Já não tinha valor Para mim Nenhum bem Se não fosse preciso Ir disputá-lo a alguém Lutar Vencer Rasgar Ardendo de desejo Com a ponta da espada A caminho de um beijo Do mar de assalto O amor Ao sol De mil perigos Como o rubro Estandarte Entre mãos De inimigos Assim vivia eu E os outros estudantes Lendo pouco Platão Lendo muito Cervantes Quando entrou De jornada Em Salamanca Um dia Sobre carros De bois A maior companhia De cómicos Que o via ainda Em toda a Espanha Serviça de Molière Não era tamanho Nem tão rica Por certo Mas foi uma loucura Na universidade A primeira figura Do bando Era uma rica E viva rapariga Um rubens precioso Uma beleza antiga A cabecita Airosa Tudo num garavim De cedo cor de rosa Como um beijo De luz Rechendo de inocência Eu peço perdão Se mexer De iminência Mas aquela mulher Era um anjo Dos céus Se Deus A pretendesse Eu desafiava Deus Ver um anjo Dizer Ó natureza Cega Versos de Caldeirão E de Lope De Vega A apresentação Foi sobre um pátio Veio Todo armado A fidalga Em Damasco Vermelho Num tapete real De capas De estudantes Ai Agora Ai o que eu era Dantes Quanta luz Quanto fogo A velhice Nos rouba Representaram Não sei bem Se é Ninha boba O poemazinho leve Onde a graça esvoaça Mas sem ela Sem ela Onde estaria a raça Nisto Em meio Talvez Da representação Ouvi Perto de mim Dentro Um bando Folião De escolares Dizer Em voz Rouca E somida O rapto Será logo Será saída Junto à porta Dos brasões Quando a linda Bobinha Entrar na sua Rica e leve Cadeirinha Que iremos Sobre ela E Não ouvi Mais nada E desembaguei Meio palo De espada Mas contigo Logo é melhor Disse eu Quando acabou a peça Era noite Desceu Deixei-me Deixei uma tapeçaria A cadeirinha fora A porta dos brasões Para sua senhora Era um ninho infantil De lúcido brocado Perto O bando escolar A guardava Embossado Ocultei-me também Nas sombras Da viela E nisto A se moela Diz-se Espada e anel Na mão em que estiver Mas é sempre forte a mão Quando a linda a mulher Atirei-me de um salto E em rápidos instantes Sozinho Contra vinte e tantos estudantes Contra uma faculdade inteira Expondo a vida Com a capa ao vento O manto ao ombro A espada em punho A pluma erguida Talhei E sanguentei Feri Numa violência Assim Assim Correu É sévore Eminência E se não os matei a todos Na verdade Foi só para não se fechar Universidade Contra vinte Eminência Numa luta sangrenta Vinte Trinta Ou talvez Contando bem Quarenta E então A cadeirinha Oh Desapareceu E E a cómica Eminência Sei lá Que Não a seguiu Eu? Não tornou a ver? Não Nunca mais a vi Foi por isso Que eu a amei Porque não a possui No seu caso Eminência Eu Diga Se o consente Segui a cadeirinha Imediatamente E eu atingi-la Então Curvaria O joelho Tiraria O chapéu Em grande Estilveio E prostrando-me Junto à portinha Doirada De corpo Ajoelhado E de alma Ajoelhada Diria Num olhar Cheio De sonhos Loucos Sim Senhora Perdoai Bater-me Com tão poucos Bela frase Não é? Pena Não me ocorrer Agora é tarde já Para eu lhe dizer Tinha Espírito Enfim O amor Pensando bem Não é só Verdura É o espírito Também Essa Força Essa chama Imperceptível Quase Que a alma Do gesto E a nobreza Da frase Qualquer coisa De fino E flexuoso E ardente Que nos faz Ajoelhado Irrefletidamente Perturba Vence Em vida E mala Fora a boca Veste de seda E de ouro A confissão Mais louca Que seria O amor O amor Sem espírito Eminência Uma paixão Brutal Uma Impertenência Sem pureza Sem tudo aquilo Que resume O coração Num beijo E a alma No perfume Com os punhos De renda Até a ofensa É linda Pode ser fina A espada Uma escola Subtil Desgrima Delicada Procura O coração A frase Como a espada E desfaz-se O ferir Em pedras Preciosas Preciosas Como os raios De sol Quando ferem As roças Se o homem Vence A espada E se a bela O vencer O espírito Faz mais Porque vence A mulher No meu tempo No tempo Em que amei E vivi Fui O que ainda Hoje são Os de Mou Morre em si O grande Espirituoso O leão Da nobreza Cabeleira Em anéis Gola A genoveza Passeando O meu orgulho E o meu Bastão Solém Pelos vastos Salões Da duquesa De Mãe Ah Como já vai longe Esse tempo De amor Como já vai longe Um dia O velho Filidor Dedilhava No coravo Um certo Minuete Um mimo O que há De mais Século Dezessete Já Já Não me lembro bem Tudo passa Tudo passa Nesse instante Alguém Uma bela Mulher Que eu já Eu já havia Encontrado De mais Detesto Detesto Sorri Nisto Segunda vez Aborreço Eu rio De uma abeira De uma abeira Doirada Nisto Terceira vez Marquês Tenho-lhe horror Já não ri Junto ao cravo O velho Filidor Tocava o seu Minuete E ingênuo Palaciano Não Há Já Tantos Anos Não me lembro A velhice Talvez Sim Talvez O consiga tirar Neste cravo Holandês Então Decidi-me Eminências Compus a cabeleira E em duas reverências O pé atrás Mão na espada E à moda antiga Corvei-me Ante essa bela E fidalga Inimiga E disse A sua mão Venha Minha senhora Não me detestará Daqui por meia hora Dançamos O minuete Ela era Ela era Singular Dava-me A impressão De uma renda A dançar Uma renda Ligeira Um saxo Transparente Onde se iam Pois ar Perturbadoramente Como um Chame de ouro Espirituoso E leve Desde a breve Veronia Ou hipergrama breve A frase Amarril Ardente E complicada O eterno Quase tudo Apenas Quase nada O espírito Mesura O sorriso E licoência Não sei Precisamente O que disse Eminência Mas deveria Ter sido Um requinte De graça Galanteio Que voa Perfuma Que passa Poema Cor de rosa Apaixonado E brando Que nos dá Ilusão De que se diz Sonhando Iliquência De amor Que perturba A mulher E vence Quando a joelha E beija Quando fé Terminou O minuete Por fim Meia hora Depois Nas sombras Do jardim Embaixo Atriz Da Áustria Apaixonada Louca Unindo À minha boca A pequenina boca Dizia-me A sorrir Como eu adoro Marquês O espírito Vencerá ainda mais Uma vez Enquanto Fridor Junto Ao cravo Não sei Minuete Achei! 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 Perdoa-me, talvez, mais uma impertinência. Era belo o minoete. É que, para vencer desse jogo floral, uma simples mulher parece-me demais a sua meia hora. Ah, pois acha, eminência? Trinta e tantos brilhões, fortes e resolutos, venci eu ao poder da espada em dois minutos. Segui-se a minha boba. A eminência veria, passava a meia hora e não a venceria. E, eminência, que diz? Em que pensa, cardeal? Em como é diferente o amor em Portugal. Nem a frase subtil, nem o duelo sangrento. É o amor coração, é o amor sentimento. Uma lágrima, um beijo, uns sinos a tocar, um parzinho que se ajoelha e que se vai casar. Tão simples, tudo. Amor, amor que de rosas se inflora, em sendo triste canta, em sendo alegre chora. O amor, simplicidade, o amor delicadeza. Ai, ai, como se sabe amar a vida portuguesa. De ser de só um beijo. E desde tenra idade, ir nesse beijo, unindo o amor com a amizade. Numa tornura casta, numa estima sã. Sem saber distinguir entre a noiva e a irmã. Fazer vibrar o amor em cordas misteriosas. Como se em cominhão se entendessem as rosas. Como se tudo o amor fosse um amor somente. Ai, como é diferente. Ai, como é diferente. Também, vossa eminência, amou? Também. Também. Pode-lás ter vivido sem ter amado alguém. Sem sentir dentro da alma. Ai, podê-la sentir. Uma saudade em flor, a chorar e a rir. Se amei. Se amei. Eu tinha quinze anos apenas. Ela treze. Um amor de crianças pequenas. Pombas brancas, rovoando ao abrir da manhã. Era minha priminha. Era quase uma irmã. Chamava-lhe-o a rir a minha mulherzinha. Brincávamos tanto. Tanto. Eu sentia tão minha. Ah. E toda a gente dizia, em pleno povoado. Não há noiva melhor para o senhor morgado. Nem a capela antiga. A santa mais santinha. E eu rezava baixinho. É minha. É minha. É minha. Quanta vez. Ai, quanta vez. Cansados de brincar. Ficávamos a olhar um para o outro. A olhar. Todos cheios de sol, afogantes ainda. Era feia. Talvez. Mas Deus achou-la linda. E uma noite, a minha alma, a minha luz, morreu. Deus me quis tirar. Para que foi que me deu? Para quê? Para quê? Pois não via Deus que eu tinha coração. Não via. Não via. E julgou que de um amor, outro amor, fugia. E me tomou-me. E me tomou-me. E me tomou-me. E me tomou-me. Foi esse anjo que ao morrer, afinal, fez-me cardeal. E hoje o sirve a Deus. A Deus que eu vou. Foi ele, de nós os três. O único que amou-me. Queria agradecer, em meu nome e naturalmente em nome de toda esta equipa de jovens que aqui estão, connosco, a vossa atenção de terem vindo desta noite ao teatro. Nós, julgo que não vamos voltar com esta peça a este teatro, vamos para a Calheta, depois, em Janeiro, depois para Machique, depois para Caracas, depois vamos para onde Deus nos mandar. Nós somos servidores de Deus e vamos para onde nos mandar. Nós estamos aqui, como podem calcular, esta peça não é muito grande, por isso posso falar um bocadito. Como podem calcular, não só por uma questão de solidariedade. Estamos aqui para dizer que a solidariedade é um bem. Estamos aqui para explicar-vos de que uma vida sem amor não tem sentido. E, portanto, quando nós subimos a este palco, fazemos-o já com amor no coração, porque fazemos por uma questão de solidariedade. Em qualquer altura da vida podemos começar a vida. Esta é uma parte mais filosófica, mas é verdade. Ainda na primeira vez que fizemos este espetáculo aqui no teatro, uma senhora foi ao camarim, ao nosso camarim, e disse-me esta coisa, eu admiro o senhor há muitos anos, não tive a oportunidade de falar, mas vim esta noite aqui para dizer que fiquei a admirar muito mais. Porque o senhor, com a sua idade, anda nestas confusões, entre como as confusões, porque o banana do meu marido está metido na cama com 58 anos. Aqui o professor Virgílio e eu andámos na política há muitos anos, e continuámos a ser políticos, mas de outra forma, e tínhamos, quer dizer, na mente chegar a presidentes do governo, muita vez pensamos. Mas, ao chegarmos a cardeais, foi muito melhor. Obrigado. 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 Obrigado.